para enfrentar o Corinthians de Alagoas pela Copa do Brasil. Perdeu por 2 a 0, mas naquela partida o técnico Zete poupou 5 jogadores. Entre eles, o artilheiro do campeonato Gaúcho Mendes, que sentiu dores musculares durante a semana, chegou a ser dúvida para o jogo de hoje, mas ontem trabalhou normalmente, participou de todo o treino e foi confirmado pelo técnico Zete. A equipe que entra em campo daqui a pouco é muito parecida com aquela que se classificou diante do Inter de Santa Maria. A única novidade é o retorno do zagueiro Márcio Alemão, que cumpriu suspensão naquele jogo, Brito. Ok, vamos conhecer então esse time do jogo.